E agora, quem mandou matar Marielle Franco? Segundo o Rede Globo, Lula e o PT, foi Bolsonaro. Mas vocês vão saber agora quem executou e quem foram os verdadeiros mandantes desse caso. Se liga! Se o seu lema é Deus, Pátria e Família, deixe um like agora, compartilhe esse vídeo, se inscreva se não for inscrito e eu quero o seu comentário no final. Salve, Patriota! Azaral Oliveira falando. Tentaram jogar no colo de Bolsonaro, Mas agora, a mídia lacradora está em pânico. A turma da lacração fez até a campanha. Veja só! Quem mandou matar Marielle? Quem foi que mandou matar Marielle? Foi Bolsonaro. Na verdade, foi o Flávio Bolsonaro. Essa informação mesmo de que o possível assassino morava no mesmo condomínio do presidente já está no mundo. A oposição aqui é apenas a vítima. O Brasil precisa responder. Quem mandou matar Marielle? Quem mandou a Marielle? Quem matou? Porque já existem os acusados com um elemento probatório muito forte. É quem mandou matar. E é aí que o Bolsonaro tem obstruído as investigações. Mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. Ex-Policial Militar Rony Lessa delata o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brasão, como mandante dos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A Polícia Federal concluiu que os irmãos Domingos e Chiquinho Brasão contrataram o ex-policial militar Rony Lessa para executar a vereadora Marielle Franco em 2018. Na ocasião, o motorista dela, Anderson Gomes, também foi morto. Pois é, meus amigos. E agora quem vai pagar esse BO? Anos de acusações contra Bolsonaro e o verdadeiro culpado faz parte da turma do amor. E agora uma pergunta que não quer calar. Quem mandou matar Bolsonaro? Agora eu quero saber de você a sua opinião. Bolsonaro tem que processar todos esses acusadores, sim ou não? Deixa nos comentários.